e essa vai ser muito boa a gaviões da fiel é uma escola de samba lá em São Paulo é uma cortina organizada e uma escola de samba vai ter o bolsonaro gay no desfile desse ano se descer agora esses dias aí e essa notícia foi sugerida por Babu e mais um monte de gente obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que tá assistindo nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo por favor deixa o seu like se inscreva aqui no canal né Pois bem aqui no Rio também já é assim que aqui no Rio as escolas as escolas de samba o campeonato é para ver quem lacra mais quem mais de esquerda e coisa e tal o pessoal achou um filão de ouro né imagino que em São Paulo seja a mesma coisa vocês já viram já tive tiveram a curiosidade de ver a listagem dos jurados das escolas de samba o pessoal que vai julgar as escolas de samba de novo eu não sei como é que é em São Paulo aqui no Rio já fiz isso uma vez e é todo mundo assim professor de Sociologia da faculdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro professor de moda da Universidade e tal assim assim é doutorado em Sociologia não sei aonde é tudo um pessoal assim né acadêmico o pessoal mais ligado à área de humanas e coisa e tal agora para para pensar como você estimula como você deixa um acadêmico de uma faculdade federal brasileira feliz você critica bolsonaro é lógico pô tem que fazer isso mesmo é esse é o segredo do sucesso bolsonaro tem que ser de Hitler para baixo é daí a bolsonaro gay e lacrou mano aí legal e vai ser isso daí mesmo campeonato de quem esculacha mais bolsonaro já vai desfilar lá agora no sábado dia 22 e vamos ver como é que vai ser o bolsonaro gay na avenida a ser ótima essa realmente excelente olha só vou vir com um bolsonaro gay bichíssima dando muita pinta e eu fico imaginando esse pessoal acha mesmo que o bolsonaro vai ficar chateado com isso vai ficar se incomodado com esse tipo de coisa ai meu Deus estão fazendo eu gay que absurdo para com isso é realmente esse pessoal eles eles acabam vendo vivendo numa num mundo paralelo né eles inventaram a história de que bolsonaro é contra homossexuais bolsonaro não fez nada contra homossexual no governo dele inteiro não teve uma ação uma coisa que você possa dizer ah mas isso prejudicou os homossexuais ao contrário só fez coisas positivas por exemplo permitir arma é uma coisa que é extremamente positiva porque é uma forma da pessoa se defender seja ela homem mulher homossexual transexual social o que quer que seja ela agora tem um poder a mais para se defender então só fez coisas positivas no final das contas mas para esse pessoal aqui como eles inventaram essa história de que ele é homofóbico que ele é contra os homossexuais aí eles se vestem isso não eu vou chamar ele de gay aí ele vai ficar chateado eu tenho certeza que vai ficar chateado é muito bom cara eu acho legal né vamos ver agora é o que eu falo né é capaz de dar certo é capaz de ganhar a coisa com um negócio desse aqui no rio também assim é competição de quem lacra mais quem quem for mais para a esquerda que fizer pauta mais a esquerda acaba ganhando ainda mais esse ano que ano é uma propaganda eleitoral que em tese não pode propaganda eleitoral mas você sabe como é que é na prática né isso daí eu também acho uma besteira esse negócio foda-se acho que tem que deixar fazer mesmo faz zero diferença isso daí né eu não sei se o pessoal mais conservador é ficar chateado com esse tipo de coisa eu espero que não porque o que eu falo gente o pessoal diz que assim ah mas estão jogando futebol com a cabeça do bolsonaro para com isso deixa os caras jogar futebol lá com a cabeça é uma cabeça de papelão deixa eles ficar extravasarem a raiva deles ali na bola não muda nada no mundo não faz nenhuma diferença ah mas está desejando mal para pessoa meu amigo esse negócio não funciona não cara se desejar mal funcionasse sempre alguma pessoa tá todo mundo morto já que todo mundo deseja mal para alguém no mundo e aí as outras pessoas desejam mal umas para as outras tá todo mundo morto já se fizesse mal a verdade é que desejar mal para os outros só faz mal a você mesmo não faz mal a ninguém além de você então deixa o pessoal desejar mal dizer que tomar que morra não sei que lá eles extravasam é uma forma do ser humano extravasar a raiva né e se é vão extravasar ele vestindo bolsonaro de gay que seja né e até fica aquela questão né porque é quer dizer que o pessoal é bolsonarista porque eu entendo eles são gays né e eles estão vestindo bolsonaro como gay eu imagino que eles não estão fazendo isso no sentido de tentar diminuir bolsonaro né de forma alguma né não tão não tô fazendo isso para diminuir bolsonaro de forma alguma então em última análise eles estão apoiando bolsonaro é isso é eu não entendo sempre acho muito confusa essas essas relações desse pessoal a forma como eles escolhem se expressar né esse tipo de contradição e coisa e tal mas enfim é não tem nada demais deixa para lá e pode ser que seja até engraçado que tem alguma coisa na letra aqui vamos ver se tem alguma coisa na letra aqui quando o fascismo do asfalto é opressora militância o ventre das mazelas sociais ante o preconceito vai se libertar meu grito da mulher não vai calar meu gavião chegou o dia da revolução onde a democracia nesse meu Brasil passa o amor cantar mais alto que o fuzil ó meu Deus do céu que beleza que bonitinho né como se fosse equivalente né igual para o pessoal da Ucrânia para devolver a amor ao invés do fuzil é meu amigo não tem que ter as duas coisas tem que ter amor tem que ter fuzil também no final das contas uma coisa sem a outra não resolve a nada enfim boa sorte a gaviões tomara que ganhe vai ser legal vai ter o que falar pessoal depois que eu já tinha gravado esse vídeo a gaviões da fiel soltou uma nota oficial meio que desmentindo a história tá porque que a revista oeste tá falando que ela desmente bolsonaro gêndis filho mas não é isso que ela fala repara a nota oficial aqui do pessoal da gaviões da fiel né em resposta à matéria vinculada por alguns órgãos da imprensa em especial folha de são paulo a gaviões da fiel esclarece que as informações não são verdadeiras tratando-se de fake news com o objetivo de imputar a gremiação suposta desinformação é o enredo traz uma mensagem cultural não tratando de questões políticas hoje apoio partidário em geral e não sei que lá não sei que ela não sei que ela não sei que lá duas uma ou seja eles não estão eles não tô negando o bolsonaro gay eles estão falando que a não não é bem assim coisa e tal que quem falou foi o próprio carnavalesco deles lá que falou que vai ter e a gente viu a letra da música tem referência mesmo a fazer esse tipo de coisa a política e coisa e tal então assim é muito estranho esse negócio de dizerem que não que não tem nada a ver e coisa e tal das duas uma ou o pessoal ficou preocupado com a reação dos bolsonaristas ou pior perceberam aquilo que eu falei aqui eles estão está ajudando bolsonaro não tá atrapalhando o bolsonaro não está ajudando ele o bolsonaro mesmo já fez uma brincadeira já postou um vídeo de bolsonaro gay não sei que lá tá levando na moral isso que isso vai fazer ajudar bolsonaro no final das contas então é muito curioso isso daqui os caras deram a deram volta para trás aí deram uma uma tentativa de desfazer a besteira que eles fizeram não tem jeito agora eu quero ver o bolsonaro gay obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1 99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela